A Grande Babilônia E se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, a Grande Babilônia A Grande Babilônia com toda beleza Com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria Chegando aquele dia ela tem que cair Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor A Grande Babilônia agora no momento Convida muita gente pra lhe acompanhar Ela é a mais bonita e a mais formosa Somente lá no céu ela não vai entrar Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, 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 a Grande Babilônia A Grande Babilônia com toda beleza Com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria Chegando aquele dia ela tem que cair Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor A Grande Babilônia agora no momento Convida muita gente pra lhe acompanhar Ela é a mais bonita e a mais formosa Somente lá no céu ela não vai entrar Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, a Grande Babilônia A Grande Babilônia com toda beleza Com toda formosura vai ficar aqui Ela é a rainha da idolatria Chegando aquele dia ela tem que cair Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, caiu, a Grande Babilônia Se tornou engenho, morada de demônio Caiu, 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 foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu, foi o anjo quem falou A Grande Babilônia não tem nada com o Senhor Caiu, caiu Caiu, caiu, a Grande Babilônia 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 Legenda Adriana Zanotto